Galera, torre de tokens com desconto rapaziada, vamos ver se realmente vai tá fácil agora estar pegando esse evento torre de tokens trazendo o conjunto bermuda angelical mano com desconto, eu vi muitas pessoas que gastaram mais ou menos 800 a 1000 diamantes pra tá pegando esse torre de tokens tropa, galera olha só, quando o evento chegou mano, eu rodei apenas 70 diamantes consegui pegar 2 tokens, falta apenas mais 3 tokens, eu já consigo pegar o pacote principal aqui, tá ligado? Olha só, agora o punho rapaziada, eu não ligo tanto pro punho não, tá ligado? Se ele vier, beleza, se não vier também, tô no lucro, porque eu já tenho 4 punhos, então acho que... E eu não uso nenhum sequer, se vocês querem saber mano, eu tenho 4 punhos e eu mal uso um, tá ligado? Então rapaziada, vamos aqui testar o evento pra ver se realmente vai valer a pena ou não, fechou? Ó, 19 diamantes, 5 giros, vale muito a pena, vamos começar com o primeiro giro? Bora Não Outro giro Outro giro Nada Vou pular a animação pra não... Ó, já veio mais um token Boa, curioso Opa, quase 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 veio o punho, tropa, quase mano Acho que eu vou gastar mais ou menos uns 500 diamantes Pra tá pegando esse pacote principal Não ainda Agora ele vai dar uma enroladinha pra depois começar a vir uns tokens novamente Nada ainda Nada ainda Começando já não vim, hein Eita Ó, aqui eu gastei mais ou menos Foi 70 diamantes pra pegar dois tokens, mano Eu acho que foi na cagada, bem na sorte mesmo, viu? Nada Nada Gareninha, Gareninha Garena, sua linda O que é que tá acontecendo comigo? Eu tava mais ou menos com 1.800 mochila, a mochila tá cheia, tropa Bora aqui Vamos selecionar tudo 31 giros Não é possível que eu não venha, tropa Não é possível, mano Vamos Bora Veio 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 mais um token Agora dá 10 giros Mais 3 giros Mais um giro Agora mais um giro Galera Falta somente mais um token Então provavelmente Eu vou gastar mais ou menos Eu tenho 1.300 diamantes Mais uns 300 diamantes pra pegar Uns 800 de uma, vai Pra poder pegar ele Resumindo Tá caro Não tá tão fácil assim não, viu, tropa Não tá tão fácil assim não, viu, gente Parece que a Gareninha sabe Quanto que a gente tem de diamante na conta Tipo, fica assim, ó Gaste, gaste, gaste Opa Consegui Consegui Pegar o punho Tropa Na cagada Na cagada Na cagada Já meio que valeu a pena Vamos aqui mandar pro cofre Vou coletar pro cofre Bom, já coletei todos meus itens pro cofre Então agora eu vou girar Tirar de três De cinco, tropa Só pra Bora 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 aqui Dez giros Mais três giros Um, dois, três Tropa Olha só Eu vou ter mais 1170 diamantes Eu vou rodar só mais 178 diamantes E se vier ou não Eu já peguei o punho mesmo Então acho que É diferente, tá Bora aqui girar Uma Dá pra rodar Umas 15 vezes Mais ou menos Duas Opa Veio Galera Eu comecei Aqui Girar Eu tinha mais ou menos Uns 1800 e poucos Diamantes Ainda me restou 1140 Pela minhas contas Então Eu gastei No total 700 e poucos Diamantes Mais ou menos Valeu a pena? Pô Pra mim acho que compensou Porque eu vi gente Que gastou 3 mil e poucos Diamantes E não pegou nada E eu consegui pegar Tudo aqui Por muito 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 barato Então Só bora Vamos coletar a pedra da evolução O sapato Que eu já tenho E o Conjunto Angelical Eita Vamos no print Tropa Valeu a pena? Valeu Muito a pena Pra mim Eu achei que valeu Muito a pena Porque Não gastei muito Gastei mais ou menos Uns 700 Diamantes Aí Eu acho que Juntando Esse diamante Que eu rodei agora E os diamantes Que eu rodei Quando veio o evento Acho que gastei Em total Uns 800 diamantes Mais ou menos No total Foi 70 Quando chegou E 700 e pouco Diamantes Agora Então Pra mim Valeu Muito Muito a pena Por isso que eu sempre falo Quando o evento vem Não pegue ele Quando está hypado Espera vir o desconto Beleza? Galera Olha só Vamos aqui Mandar tudo pro cofre Bora É Vamos mandar pro cofre Porque eu não vou rodar mais Beleza Já esvazei minha mochila Não vou rodar mais Mano Tropa Vamos aqui Vamos equipar nosso punho Cadê ele? Punho Ó Na verdade Eu tenho Um Dois Três Quatro Punho Com esse É o quinto punho Que eu tenho Tá ligado Tropinha Eu já tenho Um Dois Três Quatro Cinco Com esse E eu mal sequer Tropa Eu uso punho Tá ligado Mano Eu tenho Mesmo Mas eu mal uso Tá ligado Olha aqui Bem da hora Vamos aqui No cofre Deu nosso Pacote Conjunto Angelical Que é o conjunto Eita Rapaziada Eu não vou abrir não Tropa Porque eu já tenho Bastante skin Muita skin Acho que nem compensa Eu estar abrindo ele agora Mas rapaziada É isso aí Espero que você tenha Curtido o vídeo Deixa o likezão Dá esse amor Azizinho pro curioso E é nóis Como eu sempre falo Espero o evento vir com desconto Não compensa pegar ele Quando ele tá hypado Porque quando ele vir hypado É muito mais caro Pra você pegar o evento Beleza? Rapaziada Eu sou curioso Vou ficar por aqui Valeu Obrigado E até o próximo vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Dá essa amorzinha Lembrando rapaziada Tá tendo vlogzinho Todo dia aqui no canal Então dá essa amorzinha Pra nós aí Se inscreve no canal Acompanha Deixa o likezão E se inscreva no canal É nóis Tamo junto